E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. O Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto Paraty, Ótica Elite, Elétrica 3, Gula, Espetos e Caldos. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. Do RCN Juntos, a gente faz a diferença. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Pra ficar bem informado. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Pro RCN Juntos, a gente faz a diferença. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. Sem você, tô você. Agora tá na hora, TVC agora. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, é hora de informação, entretenimento e muitos prêmios. O Israel Espíndola e a Mari Verdã te esperam no TVC Agora. O programa da família Três Lagoense. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Apoio, lojas, G, a gigante do seu lar. MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. TVC Agora Olá a todos que acompanham TVC Agora. Já já trago informações a respeito de obras no entorno da Segunda Lagoa. É daqui a pouquinho. Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC Agora. Nós vamos falar hoje de crimes digitais. Nós conversamos com o doutor Ailton. Ele orienta pessoas que estão, infelizmente, caindo nesse golpe. Já já eu conto detalhes. TVC Agora Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o TVC Agora, desta quinta-feira, com as principais notícias da nossa cidade. É um programa, gente, onde você fica bem informado, né? E você vem comigo, estarei com você aqui até o meio de 45. Eu sou Mari Verdun, né? E hoje nós vamos almoçar juntinhos aqui pela TVC HD, canal 13.1 e também pelas nossas lives lá no Facebook. Você ainda não sabe qual que é a nossa live? Nós temos duas. A primeira é facebook.com barra cultura tvc e a segunda fica no facebook.com barra jpnewsms. Se você está chegando agora, vai lá no Facebook, já segue a gente, já senta o dedo lá para curtir a nossa live, comentar, interagir com a gente. Ó, fica à vontade. A casa é minha, mas é de vocês também, viu? E olha, você pode compartilhar, pode marcar os seus amigos, pode também marcar aí o bairro de onde você está nos assistindo, né? Mandar uma mensagem. Ó, Mari, estou aqui do Jardim Novo Aeroporto, do Vila Nova. Enfim, comente e participe aqui com a gente, viu? Eu vou ler a sua mensagem ao vivo, então aproveita e já comenta lá, viu? Temos também o nosso WhatsApp. Eu tenho certeza que você já está aí salvo no seu celular, né? 3509-7500. Tem promoção, informação, por lá você também pode fazer reclamação, pois é. Tem o TVC na rua, então você já pode mandar imagens aí da sua rua, do seu bairro, né? Imagens de trânsito. Manda para esse WhatsApp que, ó, com ele você fica dentro do TVC agora, viu? Eu estou esperando a sua mensagem, hein? E hoje vocês perceberam que eu estou sozinha aqui no estúdio. Pois é, que o meu parceiro, o Fernando Moraes, decidiu carregar as baterias. Exatamente, decidiu recarregar a bateria, né? Então vamos saber onde o Fernando Moraes se encontra. Fernando, quinta-feira, onde você está, meu amigo? Fala, Mari Verdam. Bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Estamos aqui, neste momento, na Bazan Baterias. Bazan Baterias, é, estamos aqui, ó. Mari, para ser mais exato, Clodoaldo Garcia, você que está saindo de Três Lagos, sentido Campo Grande, sentido Crase, coração de mãe, à esquerda de quem vai, à direita de quem chega em Três Lagos, aqui você encontra a Bazan Baterias. Vamos chegar, Rozeiro do Mora, e a gente já vai falar de um telefone, um WhatsApp, Mari, e você vai anotar esse WhatsApp aqui. Sabe por quê? Atenção, atenção, atenção! Através desse número, através desse número, a partir de agora, a partir deste exato momento, você vai mandar mensagem, porque você vai ganhar, no final do nosso programa, uma bateria para moto, uma bateria da Pioneiro, para moto. Você tem moto? Usa moto? A esposa tem moto? O esposo tem moto? Você tem uma empresa e na empresa tem moto? Então você vai anotar este WhatsApp aqui. Alô, produção, meu querido PH, meu querido Iva! É, coloque esse número na tela. Ajuda nós! Coloque esse número na tela. É o 9812-7997-99812-7997. Repetindo, 99812-7997. Mais uma vez! 99812-7997. Vem para cá, Rosildo, através desse número. Através desse número, o Alvimar vai receber a sua mensagem no WhatsApp. E aí é o seguinte, no final do programa, temos uma bateria da Pioneiro. Meu querido Alvimar, como é que você está? Fernando, tudo bem? Maravilha. O Alvimar, se apresenta a loja para a gente? Sim, com certeza. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega para cá, meu querido Rosildo. O que é para a gente, Alvimar? Ó, a gente está aqui na cidade, já tem um ano e meio, né, que eu estou atendendo, mas já tem quase 20 anos que eu trabalho com bateria. E a gente trabalha com todo, praticamente quase todo o segmento, né? Linha leve, linha pesada, para poder estar atendendo o pessoal. Entendi. O Alvimar, então é o seguinte, se eu tenho moto, aqui tem bateria. Se eu tenho carro, eu tenho bateria. E se eu tenho caminhão? Também, a gente tem bateria. Mas eu tenho frota e preciso de um preço bom. A gente consegue, a gente negocia, sem problema. Aí é o seguinte, eu tenho, imagina que eu sou o véio da lancha. É, eu tenho aquela lancha, aquela lancha lá no Sucuriô, lá no Paranazão. Tem bateria para lancha também? Temos também, bateria para lancha. O Alvimar, me conta uma coisa, as marcas que você trabalha aqui, na Bazão Baterias. Olha, a gente trabalha com a Novatec, e a Maxxor, que são excelentes marcas, bem conceituadas no mercado. Uma bateria de segunda linha, mas muito boa, com garantia de um ano. E a gente trabalha também com Moura, Eliar, Bosch, para atender aquele público que quer uma coisa de primeira linha, uma coisa... Maravilha, maravilha. O Alvimar, agora é o seguinte, você me falava aqui há pouco que você atende também as garagens aqui, as garagens da nossa cidade. Então, é o seguinte, você que vai aí naquelas garagens de confiança, quando você está pegando um carro aí de várias garagens aqui, elas também confiam, também confiam aqui na Bazão Baterias. Então, se essas grandes garagens, se elas confiam na Bazão Baterias, você pode confiar também. Meu querido Alvimar, conta para a gente o seguinte, conta para a gente o seguinte, pensa num produto aí, em uma das suas baterias, e vamos fazer uma promoção somente para hoje. Aquele preço bom, aquele preço interessante, porque é o seguinte, às vezes o carro está começando aquela falhadinha, às vezes se acha que a bateria mais não tem certeza, ou de repente você que tem uma frota aí, está precisando trocar, ou de repente você que é garagista e ainda não trabalha com a Bazão Baterias, e tem dois, três carros aí que você precisa resolver hoje. Me fala, uma bateria, e um preço bom, para a gente fazer, para o nosso ouvinte, nosso espectador. Olha, para hoje, a gente tem a Nova Tech, dá para fazer ela 230 Vista, a base de troca. 230 Vista, eu deixo a minha, leva a Nova. Leva a Nova, um ano de garantia, uma bateria que não tem manutenção, totalmente selada, 230, só hoje, promoção relâmpago. Maravilha, maravilha, então 230, é qual que é a marca mesmo? Nova Tech. Nova Tech. E é o seguinte, falava aqui há pouco, meu querido Alvimar, que o nosso, você que está assistindo a TV, nesse momento, está assistindo pela TVC, no canal 13.1 da TVC, está assistindo nas redes sociais, no Facebook, no nosso site, você que está ouvindo pelo rádio, 99812, 7997, 99812, 7997, você vai ganhar, no final desse programa, uma bateria para moto, isso, você que tem moto aí, atenção, 99812, 7997, mas você fala, Fernandão, minha bateria da moto aqui está de boa, troquei recentemente, não tem problema, não tem problema, porque é o seguinte, você vai precisar, mais dia, menos dia, você vai precisar, trocar a sua bateria, de repente você colocou, é uma bateria que não está lá, aquelas coisas, é uma bateria da pioneira, isso? Exatamente, é uma bateria de 6 amperes, ela serve em vários modelos de moto, bis, titã, dá para colocar em todas essas motos, esses modelos. Que maravilha, então você manda seu WhatsApp, coloca lá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, 99812, 7997, aquela bateria para a sua moto, sua moto que está, está difícil aí, né? Está difícil, essa moto está te dando trabalho, está dando mais trabalho que tirar leite de onça, então você vai anotar esse WhatsApp, 99812, 7997, já manda, eu quero, já sapeca, eu quero no WhatsApp, 99812, 7997, e a dona de casa, o senhor, a senhora está chegando ali já para trocar bateria, então vamos já finalizar a nossa participação aqui, meu caro Rosildo, porque é o seguinte, aqui, aqui na Bazan Baterias, você encontra de tudo, você encontra de tudo, todas as baterias, bateria para caminhão, bateria para carro, você encontra até um gato aqui, mas não está à venda não, é o mascote, é o mascote, olha, o mundo está acabando, é a Mel, olha que bonitinho aqui, está aqui, está aqui dormindo, está aqui, não está à venda não, não está à venda não, mas está aqui cuidando, cuidando, a Mel está cuidando aqui, aqui tem tudo, tem tudo aqui na Bazan Baterias, a bateria para o seu carro, a bateria para a sua moto, a bateria para o seu barco, para a sua lancha, a bateria para o seu caminhão, para a carreta, se encontra aqui na Bazan Baterias, e se não tiver, não tem problema, é o seguinte, o Alvimar vai desenrolar o mais rápido possível, e você vai sair daqui, com o seu carro, carreta, caminhão, lembrando Rosildo, que aqui é bem alto, um pé direito alto, aqui o seu caminhão pode entrar aqui, vai ser muito bem atendido, pelo Alvimar, e pela equipe do Alvimar, mais de 20 anos trabalhando com baterias, realmente sabe, e desenrola o assunto, Alvimar, a gente já falou aqui rapidamente, o endereço aqui, aqui na Clodoaldo Garcia, sentido crase e coração de mãe, já falamos o WhatsApp, mas reforça para a gente o endereço, e o telefone, olha o doguinho aqui também, é, o doguinho, amigo né, vem todo dia, como é que é o nome dele? Veneno, é o veneno, é o veneno, tem mel, tem veneno, tem tudo aqui né, Alvimar, o telefone, calma, quieta, estou falando aqui, deixa eu finalizar aqui, já a gente troca uma ideia, é, o Alvimar, o telefone, o endereço da Vazão, baterias para fazer bom negócio, ó, avenida Clodoaldo Garcia, tá, 2093, saída para Campo Grande, facinho aqui, é, telefone, tem o fixo, 2104, 5058, e o zap, que o pessoal está mandando a mensagem né, ou dá um Google, também, só jogar no Google lá, vazão baterias, vazão baterias, fala contigo, quero um preço bom, quero falar com o Alvimar, é fácil? Facílimo, estou aqui o dia inteiro, à disposição, maravilha, minha cara Mário Verdam, estou voltando para ir, estou voltando para ir, ô Mel, você quer ir comigo Mel? Hã? Ah não, a Mel não quer ir não, você quer ir comigo? Não, não, ela falou que não quer ir não, eu falo Gata Neys, ela falou que não quer ir não, vai ficar aqui, na vazão baterias, Mário Verdam, minha querida, estou ficando por aqui, estou indo para o estúdio, estou indo para o estúdio, para a gente seguir, o nosso TVC agora, e você continua mandando mensagem, mandando o seu WhatsApp, mandando o seu WhatsApp, que no final do programa, tem uma bateria, para a moto, para você que está ouvindo, assistindo, o nosso TVC agora, é com você, minha querida, Mari Verdam, tá certo, Fernando Moraes, muito obrigada, um abraço aí, para o Alvimar, para toda a equipe, da Bazan Baterias, e gente, não perde tempo, não, já anota o WhatsApp, meu diretor, tem como colocar o WhatsApp aqui de novo, lá da Bazan, você vai levar uma bateria novinha, de moto, Ah Mari, já tem bateria? Guarda, guarda, porque você vai economizar, viu? Bazan Baterias, olha o WhatsApp aqui na sua tela, 998 12 7997, então, já manda, eu quero, o Alvimar já vai colocar seu nome no sorteio, e no final do TVC agora, nós vamos saber quem será o sortudo, ou a sortuda. Bom, e vamos para mais destaque, dessa edição, né, do TVC agora, olha só, uma operação da Polícia Civil prendeu três, três pessoas, e descobriu um esconderijo de drones e drogas, lá no bairro Vila Aro, daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, viu? E infelizmente, mais uma morte, né, mais um acidente na estrada, o motorista perdeu o controle da direção, e caiu em um córrego, gente, caiu em um córrego, daqui a pouquinho, nós vamos mostrar uma reportagem completa sobre este acidente, e imagens também do corpo de bombeiros tentando fazer o resgate, daqui a pouquinho, ó, e por falar em acidente, daqui a pouco também, nós vamos exibir uma reportagem, que fala sobre a possibilidade de duplicar a BR-262, que já é conhecida como Rodovia da Morte. Então, olha, tem muito, muita informação aqui pra você hoje, muito obrigada pela sua audiência, você que já está comigo aqui na TVC, canal 13.1, também nas nossas lives, da Cultura FM 106,5, tá sintonizadinho aí no nosso rádio, então, muito obrigada. Tem prêmios, viu? Grupo RCN, paga o meu boleto, olha, 100, 200, 300, e até 500 reais, você pode concorrer. E hoje nós temos visita aqui também no TVC Agora, é a ganhadora, uma das ganhadoras do MSCAP, eu falo pra vocês que Três Lagoas é pequente, já já vocês vão conhecer. Ó, vou tomar uma água, mas eu já volto, não sai daí. Festival de Inverno Lojas G, ofertas para aquecer o seu pet, roupa pet soft amanhã o 2 ao 10, ou manta pet, só R$14,99 cada, toca pet M por R$39,99, casa pet eco dog, número 2, de R$89,99, por R$49,99, a Lojas G, parcela suas compras em 12 vezes sem juros, nos cartões, Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu, não é tarefa simples, ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito, e é por isso que a Vanja Mello te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança, seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Vanja Mello, Fone Watts 67 2104-3571, cresce trinta e um nove nove barra ms, Vanja Mello. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente, e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos, com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite 1557, no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes 875, no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Físa, estamos aqui na Verde Flora, para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda, e o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações, e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa, que atende ranchos, sítios, fazendas, e a sua casa, e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda, e temos uma novidade super, mega legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só aqui na Verde Flora, você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! E chegou a hora de falarmos de como fica o tempo para Três Lagoas e região, nesse inverno que chegou chegando nesse ano de 2023, né gente? Estamos aí com um ano atípico mesmo, tivemos muita chuva no final de 2022 e no começo também de 2023, e agora as temperaturas fazendo jus aí à estação de inverno. E as temperaturas já deram aquela mudada, não é mesmo? Hoje a mínima por aqui foi de 13 graus, e a máxima não passa dos 24 graus. Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como estava o tempo hoje de manhã, friozinho aqui em Três Lagoas, mas venta muito, inclusive até agora quando a gente estava vindo aqui para os estúdios, um ventinho gelado aqui em Três Lagoas. Olha só essas imagens feitas pelo Max Silva, nosso repórter cinematográfico, dessas araras que assim, deixa Três Lagoas, né? Muito mais bonito. E olha só, gente, tempo seco, viu? Tempo seco nesse frio. Três Lagoas entrou em estado de alerta para a baixa umidade relativa do ar quando os meteorologistas registraram índice de 18% na tarde de ontem. Pois é, foi o índice mais baixo entre todas as cidades de Mato Grosso do Sul. A situação pode se agravar ainda mais a partir de hoje, com essa frente fria que nós vamos conferir agora no painel, como que fica o tempo, né? Aqui para Três Lagoas e também nas principais cidades da região leste. Começando, então, Três Lagoas, mínima de 10 graus e máxima de 20 graus amanhã, sexta-feira. Ó, céu entre nuvens, viu? Tem um solzinho, mas vai estar gelado. Em Brasilândia, ensolarado por lá, o dia será de 9 graus de mínima e a máxima de 19 graus. Pois é, 9 graus de mínima. Em água clara, um pouco mais frio. 8 graus de mínima e a máxima será de 18. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, será que está mais quente? Um pouquinho mais quente, 12 graus e máxima de 19. Paranaíba, 11 graus de mínima e máxima de 20 graus. E Inocência, mínima de 10 graus e máxima de 19 graus. Bem gelado, né, gente? E olha, tem previsão de pancadas de chuvas isoladas na região leste do estado. Então, tomara que essa chuva venha mesmo para dar uma amenizada aí nesse tempo seco. Não é mesmo? Bom, seguindo aqui, agora a gente vai direto para Campo Grande, né? A gente vai... Ah, matéria? Desculpa, diretor. Pode ir para cá. A gente fala, então, sobre obras, porque em torno da Segunda Lagoa já começou a receber a pavimentação asfáltica. Acompanhe a reportagem. As obras de pavimentação no entorno da Segunda Lagoa, no bairro Jardim Dourados, estão a todo vapor. Depois da demarcação e do serviço de terraplanagem, agora a empreiteira contratada pela Prefeitura executa a construção das calçadas nos imóveis do entorno da Segunda Lagoa, bem como a pavimentação da rua, que contorna a lagoa. Além da pavimentação asfáltica, a Prefeitura prevê também a construção de uma pista de caminhada no entorno da Segunda Lagoa. A ideia da administração municipal é urbanizar a Segunda Lagoa, assim como a Lagoa Maior. Nesta primeira etapa, no entanto, as obras contemplam apenas a pavimentação asfáltica no entorno da Lagoa. Mas, para seu José Dias, que mora há mais de 50 anos no Jardim Dourados, nas imediações da Lagoa, o asfalto já vai proporcionar grandes melhorias no local. Nós fomos criados aqui, pode dizer, em França, né? Nós mexemos com as isolarias e tocavamos a laria aqui, nós já fomos leram, né? Então, agora aqui estão mexendo aí para mim, era uma boa, né? Infelizmente, isso aqui está de venda. Meu pai faleceu, está com 16 anos, a minha mãe já está com 30 anos, então, nós já herderam, oito herderam, morreu dois, mas está tudo certo. Então, nós vamos ver para fazer ali embaixo, que vai ficar melhor para vender aqui, né? Faz tempo que vocês aguardam essas melhorias, a urbanização? Faz muitos anos, né? E a urbanização da primeira e da segunda Lagoas, assim como a Lagoa Maior, para o seu José, seria um sonho. É uma boa, né? Vai ser uma caixa postal para Tras Lagoas, né? Se a pessoa pudesse fazer nas três Lagoas, chegasse o povo aqui em Tras Lagoas, ver se a cidade ceda, você sabe, né? Tras Lagoas é uma cidade bonita, né? Uma cidade linda, né? Não é porque eu moro aqui, moro aqui 64 anos. Conforme seu José, mas é preciso também melhorar a rede de esgoto da Sanessu. Na rua Gonçalves Dias, por exemplo, a rede está com vários vazamentos, ocasionando transtorno aos moradores. Estou estourado, aqui, para cá tem uns seis lugares. A rede está chegando à noite e o trem vira na Lagoa. Pode dizer, a gente está morando mesmo na Lagoa. Então, aí, então, ali mesmo, ó. Se chover para a gente passar de carro, como passa lá? Né? Está trabalho, desde a pé, pedestre. Então, isso aí que eu já mandei para ver. A Sanessu ia vir aqui para ver essa rede, que não adianta o prefeito, quem for tampar ali, a água está saindo. À noite, à noite, você vai ver, você passa aí, ó. Todo lugar aí está estourado, essa rede. É rede muito, muito antiga, ó. Tem muitos anos essa rede. A pavimentação e construção de uma pista de caminhada no entorno da Segunda Lagoa faz parte de um projeto para criar um parque urbano no entorno da Primeira e da Segunda Lagoas, como áreas de convivência, lazer e práticas esportivas, preservando a fauna e flora do local e ampliando ações ambientais na região. Olha aí, gente, vai ficar mais bonito ainda, né? Três Lagoas fazendo aí diversas obras para deixar a nossa cidade mais bonita ainda. E agora sim, né, Dona Mari Verdam, agora sim vamos ao vivo direto para Campo Grande com a nossa equipe, né, da Rádio CBN. E ele está de volta, voltou das férias, está direto lá da câmera com destaques aqui para o TVC Agora. Gerson Vassou, seja bem-vindo de volta. Olá, bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Muito obrigado, é bom estar de volta descansado e também, mais uma vez aí, levando todas as informações aqui da Sembaleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para vocês aí de Três Lagoas. E hoje é o último dia antes do recesso aqui dos deputados. Os deputados entram de férias já na segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 17, e os trabalhos voltam só lá no final do mês, dia 31 de julho. Então, essa última sessão, antes desse recesso aí nos trabalhos, foi bem movimentada aqui na Assembleia. O dia também foi bem movimentado. Começou aqui logo pela manhã. Teve uma coletiva de imprensa com o deputado Gerson Claro do PP, ele que é o presidente da Assembleia, para falar sobre o balanço do semestre, o balanço dos trabalhos dos deputados feitos ao longo desse primeiro semestre aqui na Assembleia. E o deputado Gerson Claro falou aí sobre os projetos, sobre a quantitativa dos projetos apresentados nesses seis meses de trabalho que teve aqui. Também falou sobre os temas que são mais recorrentes e que também vão ser foco também de debates para o próximo semestre. Então, teve muita informação, a coletiva foi longa, por isso, eu quero chamar aí para todos aí de Três Lagos, fiquem atentos no nosso portal RCN67, já já vai ter lá uma matéria completa com tudo que foi discutido, tudo que foi aí o resumo desses seis meses de trabalho. E falando já sobre a sessão de hoje aqui da Assembleia Legislativa, essa última sessão que também foi bem movimentada e acabou de acabar aqui, geralmente ela acaba antes das 11 horas, mas hoje ela foi um pouquinho mais longa, teve bastante discussões e também projetos votados na área de educação que foram votados nessa manhã e foram aprovados. Em redação final estava pautado o projeto de autoria do deputado João César Mato Grosso que institui a semana de conscientização e prevenção dos males causados pelo uso intenso de celulares em crianças e adolescentes. Se agora aprovada, essa campanha então será realizada na semana do dia 7, que compreende o dia 7 de maio. Também em primeira discussão foi votado aqui um projeto de autoria do deputado Jamilson Nami, do PSDB, que aí institui noções de robótica no currículo das crianças nas escolas. Com isso, esse projeto pretende aí incentivar a utilização de sucata e aproveitamento de material reciclado para, então, a aplicação da robótica no cotidiano dos alunos. Então, projetos aprovados aqui também. Também foram votados aí projetos na área do Poder Executivo e também do Tribunal de Contas. Uma sessão bem longa também por aqui, mais detalhes no nosso portal SN67. E agora, então, como eu disse, os deputados da Assembleia Estadual aqui de Mato Grosso do Sul estão de férias e começa o recesso aí na segunda-feira, dia 17. Então, os deputados só voltam a trabalhar aqui na Assembleia no dia 31 de julho. Tá certo, Gerson. Tô vendo aí, ó, aproveitando que você tá aqui, né, dando essas informações pra gente, em Campo Grande faz frio, né? Tô vendo que venta muito por aí. Como que tá a temperatura por aí? Olha, ventando bastante mesmo por aqui. E hoje a frente fria parece que chegou, viu? E vai durar aí durante os próximos dias. Parece que o inverno aí já está dando as caras. Agora aqui em Campo Grande está 18 graus, mas a mínima é de 14. A gente sabe que mais pela noite as temperaturas diminuem mais, então pode chegar aí aos 14 graus hoje aqui ainda na capital. E essa é a expectativa também para os próximos dias, a expectativa de temperatura. E também tem chuva prevista ainda hoje pra capital. Não forte, uma chuvinha leve, mas também prevista pra hoje aqui em Campo Grande. Gerson, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia aí pra você e pra todos, né, da CBN Campo Grande. Obrigado, bom trabalho pra vocês por aí em Três Lagos também. Até amanhã. Olha só, gente. Olha, seguimos por aqui, viu? Seguimos de informação. Fernando Moraes, será que ele está chegando por aqui? Será que ele está por aqui já nos nossos estúdios? Porque assim, já deu pra recarregar e trocar a bateria, né? Eu acho que ele já deve ter chego. Por favor, meu diretor, será? Gente, mas... Essa bateria recarregou mesmo. Essa é boa mesmo. Gente, Alô Bazan Baterias. Ó. Por favor, daqui a pouco... Daqui a pouco cai um apresentador aqui, no ao vivo. Como que a gente faz? Tudo bem? Não está bem, né? Eu ia falar tudo bem, não está bem no caso. Tanto faz essas brincadeiras, mas já passamos do peso e da idade. É ou não dá? Fernando Moraes, ó, estou até com o celular aqui, porque eu anotei o WhatsApp. Claro que eu anotei. Você é motoqueira, né? Você é motoqueira, já anotou ali. É pra trocar essa bateria aí, mas você não... Ah, mas você não é funcionária da Bazan. Não. Vai que, né? Você manda um Zap lá e se consagra. Eu posso participar. Pode ser. Entendeu? E você também pode participar. O WhatsApp da Bazan já está aqui, ó, na sua tela. 99812-7997. 99812-7997. Gente, é uma bateria de moto zerada, que você pode ganhar aí no final do TVC Agora. Manda Zap. Manda Zap. Senta... Mas senta o dedo nervoso na tela do Zap. É 99812-7997. A gente quer receber a sua mensagem. E no finalzinho do programa, aí o Alvimar vai mandar pra gente. A gente vai colocar ali na tela. Vamos fazer a sorteio. E vamos entregar essa bateria pra você. Isso aí. Olha, falando em prêmios, já que a gente está falando de prêmios, você sabe que Três Lagoas é uma cidade pé-quente. Sim, sempre. Claro. Uma cidade pé-quente com o MSCAP. Então, nesse fala. Que todo mundo compra e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. E é regional, né, Mari? Regional. É mais fácil de ganhar, né? Exatamente. Inclusive, no próximo domingo, um T-Cross. Olha aí um T-Cross. Ai, ai. Eu de T-Cross, hein? Eu queria ter a mesma sorte que a ganhadora da semana passada teve. Ela dividiu um prêmio de 10 mil reais. Está levando 5 mil reais no bolso. Por favor, pode vir aqui pra gente, né, mostrar essa sortuda. Bater um papo, né? Bater um papo. Vê que existe, é verdade. Vem o Pedro também. O Pedro veio acompanhando ela. Olha o Pedrão aí. Tudo bem? Seja bem-vindo ao TVC agora. Oi, Pedrão. Olha, toca aqui, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim. Isso, assim. Você tá bom, Pedrinho? Pedrão, corintiano, São Paulino, palmeirense. 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 Ah, por isso o Hulk ali, ó. É, o Hulk ali, ó. Tá vendo? Incípio do Palmeiras, né? Vou pedir pra você falar bem pertinho do microfone. Qual que é o seu nome? Ivanete Aparecida Celestina. Ivanete, você faz tempo que ajuda o Hospital de Amor? Faz tempo. Desde quando começou, eu sempre comprando. Olha aí. E aí, teve sorte esse final de semana? Aí, esse final de semana, tava com duas semanas que eu não comprava, né? Que eu falava, ai, a sorte nunca vem pra mim. Vai vendo. Nunca vem. Fiquei umas duas semanas sem comprar. Aí, esse dia, eu fui na cidade, semana retrasada, fui na cidade, aí passei lá. Falei assim, acho que eu vou... Eu vi uma brusinha no manequim, eu falei, ai, gostei dessa brusa. Voltei e fui ver a brusinha. Já tô aqui mesmo, né? Já tô aqui mesmo. Aí, a mulher falou assim, ai, eu vendo o MES, ela não quer comprar. Falei, ai, mas eu não tenho sorte. Aí, ela falou, não, mas compra, talvez sua sorte tá aqui. Aí, eu falei, ah, me dá uma aí. Levou. Levei, pus dentro da bolsa e... E na hora que a senhora, que o pessoal ligou pra senhora, a senhora tava onde? Eu tava dormindo. Dormindo. Nove e pouco da manhã, eu dormindo. Nós tínhamos saído e meu marido no sábado. E dormimos até a tarde. Olha, gente. Aí, o celular tocou e eu peguei até desliguei, porque vem com esse número da Claro Direto, né? Olha aí. Aí, insistiu. Eu falei, não, vou atender, tá insistindo. Aí, ela falou assim, é, Dani, vou nem afixar, ela falou, é que só foi contemplada no MES. Ela falou, não tá assistindo. Acompanhando? Eu falei, não. Aí, eu já levantei, falei, meu Deus, será que é golpe? Olha só. Vai continuar ajudando, né? Com certeza. Agora, não vou ficar nem duas semanas, nem uma. Vou comprar toda semana. Agora, já pensou? Se a senhora não tivesse comprado naquele dia? Né? Hoje, a senhora não estaria aqui? Hoje, eu não tava ali. Não estaria com essa bufum fuma no bolso? E veio numa hora certinha, que eu tô mexendo em construção. Olha. Aí, realmente precisa, né? Realmente precisa. E eu não tinha fé, agora eu tenho. Então, é assim. E vai continuar ajudando. E vou continuar. E tá com a camiseta aqui, ó. Eu ganhei. Eu ganhei. E vou ganhar mais ainda. Que legal. Olha, é isso aí. Continua comprando, ajudando, né? A gente sempre fala, porque assim, o pessoal que passa pelo Hospital de Amor de Campo Grande, precisa muito dessa ajuda, né? E a gente ganha, e eles também ganham de lá. Parabéns. Obrigada. Parabéns que você faça bom uso desse prêmio, tá bom? Sim. Muita saúde, a sua família. Ô, Pedro, vem aqui do meu ladinho. Pedrinho, seu fã, o Pedrinho. O Pedrinho, conheci ele na exposição. Aê? Pois é. Tava lá, ela tava com ele. Falou assim, Mari, vem cá, olha. Ele assiste você, tirei uma foto. Ele viu a Mari passando lá, ele falou, lá, vou lá, manhã da televisão, vamos lá. E eu saí correndo atrás da Mari. Ela tá mais conhecida que nota de dois, né? É ou não é? Aí, quando eu falei que vinha aqui, ah, minha filha, eu tive que trazer. Gente, olha, e domingo, inclusive, você estava dormindo, mas olha só, todos os sorteios acontecem aqui na TVC, canal 13.1. Então, você pode ligar lá na sua TV e assistir esse sorteio. Quem sabe você não ganha de novo, Anete? É, quem sabe, né? E isso a gente fala pra todo mundo, né? A gente é. Que compra o MSCAP, que participa e que ajuda. Gente, tem um T-Cross no próximo domingo, mais 40 giros da sorte de mil reais. Pensou o Milão no bolso? Ai, meu pai. Eu tava falando aqui pra Bia, aqui nos bastidores, como diz o Fernando, Milão e tudo que eu tenho no bolso. Era Milão. Era Milão, entendeu? Era Milão. Entendeu? Gente, então, olha só, MSCAP, tenha fé, pode falar. Tenha fé e a sorte vem. Não desista. Não desista. Isso aí, muito obrigada, Pedro. Bate aqui. A gente vai tirar uma fotinha daqui a pouco, não vai embora não, tá? Ô, Pedrão, palmeirense. Tamo junto, até nós. Bonete, daqui a pouco a gente tira uma foto, tá bom? Um abraço pra você. Obrigada. É isso aí. Como é gostoso a gente dar boas notícias, né? A gente mostrar gente com sorriso no rosto. Esse sorriso ali, nem dentista consegue tirar do rosto dela, né? Não consegue. Qual a felicidade de estar ali com a bufunfa toda no bolso. Pois é, e você também pode, então, ajude e concorra. Bom, você já recarregou as baterias. Já, já. A gente pode tomar uma aguinha e você vem com as notícias policiais. É isso aí. Daqui a pouquinho, a pulseira de prata vai cantar. A sirene tocou, a gente contou aqui no TVC Agora. Não sai daí, não. Não sai daí. Não sai daí. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Ronaldo, antes de ver de perto o Pantanal. Se aqui tivesse safari com animais selvagens, seria demais. Lucas, antes do seu primeiro acampamento em família, queria um momento para curtir e nunca mais esquecer. O Mato Grosso do Sul tem tudo o que você quer. E muito mais do que você imagina. O Mato Grosso do Sul. O meu estado, o meu destino. Para um casal, uma família, uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e vou marcar e vou visitar. Eles vão visitar. Muito obrigado mesmo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Garrafa térmica Siena, 750 ml, só R$ 24,99. Pipoqueira, 4 litros e meio, apenas R$ 39,99. Aparelho de fundi, porcelana, Lior, apenas R$ 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Mais gigante do celular. A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia. Há 15 anos, servindo você e sua empresa. Agora está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. A sirene canta e a gente conta aqui no nosso Pulseira de Prata. É o seguinte, é o seguinte. Todos os bisus a gente reúne e conta para você aqui e a gente fica muito triste. Quando a Pulseira canta. Só que não, né? É uma tristeza aqui só. Olha, gente, ontem a terceira delegacia da Polícia Civil de Três Lagoas realizou uma operação para combater o tráfico de drogas nos presídios aqui da cidade. Olha que ponto, olha que ponto chega a tecnologia, a engenharia, da bandidagem. É, os policiais encontraram inclusive um local, um local no bairro Vila Aro, que era usado pelos traficantes como esconderijo de drones. Drones, drogas e dinheiro. É, era a bate-caverna do tráfico. É, era tudo mocosado ali. Até drones, amigo. Até drones. Aí você para para pensar quantos milhões de reais o mundo das drogas movimenta. A indústria das drogas movimenta. É, até drones envolvidos. E drone, até na Shopee é caro. Né? É ou não é? Não é baratinho, não. Então acompanha a reportagem. Três pessoas foram presas por policiais da terceira delegacia da Polícia Civil durante uma operação para combater o tráfico de drogas em presídios de Três Lagoas. As investigações começaram no ano de 2023 e as prisões ocorreram nesta quarta-feira no bairro Vila Aro. A equipe policial recebeu uma denúncia e encontrou na Avenida Rafael Diário um esconderijo de drogas e drones utilizados na ação criminosa. Os suspeitos presos são conhecidos do meio policial e foram flagrados embalando as drogas que seriam arremessadas para dentro da Penitenciária de Segurança Média. Durante a operação, foram apreendidos dois drones, cinco baterias, porções de cocaína, maconha, além de um caderno de anotações e dois celulares pertencentes aos suspeitos. A terceira delegacia informou que as investigações sobre o caso continuam em andamento, com o objetivo de identificar outros suspeitos envolvidos na ação criminosa. No mês de fevereiro de 2023, a Polícia Civil deflagrou a Operação Mavic, que prendeu uma quadrilha especializada em tráfico, que usava drones para jogar drogas e celulares para dentro da Penitenciária de Segurança Média. Três pessoas foram presas e drones apreendidos. A Penitenciária abriga atualmente mais de 700 detentos e constantemente registra ocorrências deste tipo. Obrigado, Kelly Martins. Olha, um motorista de 23 anos morreu. Ele perdeu a vida após perder o controle da direção do veículo. Ele atingiu uma árvore e caiu em um córrego. O acidente ocorreu na estrada vicinal, próxima à fábrica de celulose, nas proximidades da BR-158. O Albert Silva tem os detalhes. Só um detalhe, enquanto a nossa produção deixa a matéria aqui no jeito, mais uma vez, Fernandão, você está sendo redundante. Você está sendo reticente. Você está sendo prolixo. Você fica tocando de roda, falando sempre do mesmo assunto, a respeito de não beber e dirigir, de prestar atenção. Então, é o seguinte, você que vai pegar a estrada, muita atenção, tá? Muita atenção. A estrada é um ambiente inóspito, perigoso. E mesmo você fazendo tudo certinho, pode acontecer alguma coisa errada. Depende do carro, tem algum problema mecânico ali, e aí você acaba sofrendo um acidente. Mas, logicamente, se você tiver ali, se você não tiver bebido antes de dirigir, deixar o celularzinho quieto ali, porque o que a gente vê de gente na estrada, ali, respondendo mensagem, no WhatsApp, atendendo a ligação, presta atenção na via, tá bom? Então, infelizmente, mais um acidente, dessa vez, na estrada vicinal, próximo a essa fábrica de celulores. Acompanhe a reportagem. Pois é, Fernando, mais um acidente envolvendo aí um jovem aqui em Translagoas. Dessa vez, esse jovem que tem 25 anos, acabou morrendo, depois de perder aí o controle do veículo em que ele estava dirigindo. O veículo esse, um Fiat Uno, ele bateu em uma árvore e, na sequência, acabou caindo em um córrego. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem, numa estrada vicinal que liga a BR-158 aqui entre as lagoas. Essa estrada, Fernando, ela é muito chamada de Estradão da Suzano, né? Ela faz ligação da rodovia ao Rio Verde. Funcionários acabaram vendo aí que esse veículo estava dentro do córrego e chamaram aí o Corpo de Bombeiros imediatamente. Quem estava no carro, Fernando, era Ismael Natan Carvalho de Ferreira. Ele, que tinha 25 anos, ele foi retirado do veículo logo após a chegada da perícia. Ele teria voado, Fernando, voado cerca de 7 metros até cair no local onde ele foi encontrado. O que se sabe, ele pode ter perdido aí, perdido, né, o controle da direção aí em uma curva fechada no KM45, onde há uma descida. Essa estrada aí tem uma descida, ele acabou perdendo aí e saindo da pista, sendo arremessado, batendo aí na árvore e na sequência indo parar aí nesse córrego. Essa morte agora passa a ser investigada pela segunda delegacia de Polícia Civil aqui em Transagostas. Então, a gente lamenta muito a morte aí desse jovem, o Ismael Natan Carvalho de Freitas de 25 anos. Que se sabe também que parece que o Ismael, né, estava correndo muito com o carro, portanto, ele acabou perdendo aí o controle da direção. Estrada essa também, segundo informações, Fernando, de pessoas que trabalham, né, e trafegam aí nessa via, que é uma estrada muito perigosa, né, uma estrada muito perigosa, que requer aí muito cuidado, com muitas curvas, curvas fechadas. Então, tem que ter muito cuidado aí nessa vicinal, porque é bem traiçoeira, né. E o que acabou acontecendo ontem, nessa morte aí do Ismael Natan Carvalho de Freitas de 25 anos, Fernando? Pois é, triste, né, triste, triste. Um menino, 25 anos, jovem, toda a vida pela frente, mas o Albert bem disse, né, é uma estrada perigosa, sinuosa, né, estrada de terra é terrível, né. E o que acontece? Às vezes a gente acaba, às vezes a gente acaba aproveitando, né, pô, não tem sinalização, os homens não vão estar por aqui, e tal, e senta a botina, né. Então, possivelmente estava correndo bastante, e isso fica de alerta para todos nós, né, muito cuidado, muita atenção, mas também ficou alerta para essas fábricas, né. Então, para que os funcionários cheguem a essas fábricas, nesse estradão aí da Suzano, eles acabam utilizando aí essas estradas. Então, é importante que não somente ali a rodovia seja cuidada, né, até porque essas fábricas estão aqui e elas causam um impacto ambiental aqui na nossa região. Então, nada mais importante do que elas ajudarem também, inclusive, ajudam, né, com verbas de mitigação de impacto ambiental, né, que elas colaborem também com a nossa segurança, com a segurança das nossas estradas, aí que colaborem com o governo, na prefeitura, colaborem para que essas estradas de acesso, essas estradas vicinais também tenham esse cuidado. Sequência do noticiário idoso é sequestrado por criminosos armados com faca no distrito de Paranaíba. É Paranaíba, bruta véia. Rapaz, pessoal lá em Paranaíba é bruto, hein. Após perseguição, troca de tiros, a polícia prendeu duas pessoas. A parada foi bruta lá, hein. Aliás, um abraço para o Jean Martins, que morou muito tempo lá em Paranaíba, era o rei de Paranaíba. É, o Jean Martins fica mais dois dias lá, vira prefeito, vira, né? Ai. É. Alex Santos vai contar os detalhes sobre esse caso. Acompanhe. É, e um idoso de 73 anos teve a casa invadida por quatro criminosos e foi sequestrado na noite da última terça-feira, isso no distrito de Alto Tamandaré, aqui em Paranaíba. Ele foi levado na própria caminhonete e foi agredido também, ameaçado de morte. Essa ocorrência teve perseguição, tiro e também dois presos. Olha, a esposa do idoso é quem acionou a polícia militar, informando que o casal estava em casa quando dois homens invadiram o imóvel e anunciaram um assalto. Na sequência, eles pegaram um veículo Toyota Hilux de Corprata, onde colocaram o idoso como refém e fugiram do local. Após receber as informações, a PM seguiu em diligências e encontrou o veículo na Avenida da Saudade. Na fuga, o condutor da caminhonete perdeu o controle da direção e colidiu com a guia da calçada. Neste momento, dois criminosos desceram do veículo com facas, ocasião em que os policiais dispararam com armas de fogo, mas eles conseguiram fugir. Dentro da caminhonete estavam outros dois criminosos e a vítima com o rosto coberto por uma camiseta sangrando bastante. O idoso também contou que sofreu ameaças de morte durante o tempo todo e que permaneceu sob poder dos criminosos, sendo que diziam que cortariam a cabeça dele e depois jogariam no mato. No veículo foram encontradas quatro facas, estando três delas na caminhonete e uma delas na cintura de um dos autores. Dessas facas, a vítima reconheceu uma delas que possuía uma bainha e era de seu uso pessoal, mas que os autores teriam roubado também. O idoso tinha cortes profundos no braço e mão. Ele foi levado para uma unidade de saúde aqui da cidade. Os criminosos que conseguiram fugir levaram o cartão do idoso e ainda estão sendo procurados pela polícia. Foi-se o tempo em que sequestro era um caso apenas de grandes cidades, de milionários. Hoje em dia, em qualquer lugar acontece isso. Infelizmente, até em cidades pequenas, distrito, né? Distrito de Paranaíba, acontecendo isso, né? Infelizmente, infelizmente, isso acontece. Essas pessoas aí que não têm respeito pelos mais velhos, respeito para uma pessoa que fez tanto na vida, né? Um idoso. Não merecia isso. Não merecia. Mas, quem planta, colhe. Quem planta vento, colhe tempestade, já diriam os antigos. Já diriam os mais experientes. Então, você, bonitão, que colocou a vida desse idoso aí em risco, fique tranquilo. Porque o teu está guardado. Já, já, o tempo vai cobrar de você. Tá bom? Aguenta a mão, bonitão. Aguenta a mão. Minha cara, Mari Verdão, vamos mudar de assunto. Fernando Moraes. Vamos falar de um assunto leve agora. Sabe o que eu tenho aqui? Hum. Ah. Dinheiro. Deixa eu cheirar. 100. Deixa eu cheirar. Hum, 100. Você vai me devolver? Vou. Prometo. Prometo. Você está prometendo o pessoal de casa? Não vou nem pegar. 100. 100. 200. 100. 300 reais. Ai, ai. É seu? Não. É meu? Não. Sabe de quem que é? De quem? De quem? De quem? Maria, por favor, pode entrar aqui. Chega pra cá, Mari. Tudo bem, Maria? Bom. Satisfação, Maria. Maria está levando aí, ó, trezentão, porque ela foi lá no Gula, Espetos e Caldas. Ah, foi lá no Gulas. Entendeu? O que você comeu lá? Conta pra gente. Acho que foi peixe, arroz, farofa. Hum, bom, hein? É, e tomou uma cervejinha, né? Com certeza. Quanto que ficou a conta no final? Ficou 113 reais. Olha isso, Mari. Gastou 113, ó. Só uma notinha dessa aqui e já pagava a situação lá, né? Entendeu? Olha o lucro aqui, ó. Olha o lucro. Trezentos reais. É o que nós falamos aqui, né? É o que nós falamos. A gente sempre fala, viu, Maria? Gente, vai nas empresas parceiras. O Gula, Espetos e Caldos é uma empresa parceira aqui dessa promoção do Grupo RCN. E a gente sempre vem falando aqui pra nossa audiência, pros clientes também de todas essas empresas, né? compra que vocês vão ganhar cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos reais. Passa mais aí. Não. Você não tem? Pra inteirar quinhentos? Não. Não tem? Não tem não. Mas também não tem nada, hein, Fernando? Só tem nada. Nossa. Não tem não. Maria, muito obrigada por acreditar, por participar. Eu agradeço também o nome, né, da Gula, Espetos e Caldos pra você comprar, ser cliente, levar a família, os amigos. E aqui está a trezentos reais pra você. Obrigada. Acredita? Agora você acredita. Agora ela acredita. Você achou que no final das contas ia fechar a câmera ali e aí você ia... Não tenho sorte. Não, não. É seu, é seu. Pode guardar, pode gastar, tá bom? Fique à vontade pra pagar boleto, pra se cuidar, pra pagar a dívida. Pra comer de novo lá nos vetos. Pra comer de novo, né? Pra comer de novo. Não, mas eu vou sair com o maridão comemorar o aniversário dele hoje. Olha, aniversário dele hoje? Qual é o nome dele? Ismael Gomes Amorim. Oi, Ismael. Manda a localização pra gente, entendeu? A gente vai lá. Mas é o seguinte, o Ismael acabou de me ligar e ele falou que ele quer ver você fazendo um coraçãozinho pra ele na TV. Coraçãozinho. Cadê o coraçãozinho? Oh, coraçãozinho! Que gracinha. Um abraço pra você. Muito obrigada, viu? Continua participando. Você pode ganhar. A gente vai falar pro maridão participar também. Participa também, Ismael. Você achou que nós não ia ganhar? Aí, ó. Viu, Ismael? Você viu, Ismael? Tome, Ismael! Vai, Ismael! Pode sair por aqui, Maria. Pode sair. A gente faz uma fotinha, tá? Pode sair por aqui. Muito obrigado. Isso aí, a promoção Grupo RCN paga o meu boleto. Paga o seu boleto. Você vai sair daqui com o bufufa na mão, o guindinho na sua mão, mas só depende de você. A gente não vai sair daqui, a gente não vai sair daqui, né, Maria? E aí, na sua casa, pegar na sua mãozinha aí e levar você pra comprar nas empresas parceiras. Ô, Ricardinho, compra lá. Ai. Maria, João, compra lá. É, então compre nas empresas parceiras da nossa promoção Grupo RCN paga o meu boleto. Faça como a nossa querida ouvinte parceira, né, que acabou de sair daqui com o seu dinheiro na mão, né? Compre nas empresas participantes da promoção pra concorrer. Senão, vai que perifício. É, ó, mas também tem o 3509-7500 que você pode participar aí da nossa programação e você concorre também, viu? Tá vendo, ó, tem na faixa, no 0800 você só não ganha pelo ano certo. É isso aí, 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Escreve lá, boleto posto Nikkei, boleto posto Nikkei, é a senha pra você concorrer a din-din aqui do nosso TVC agora. Isso mesmo. Você tem... Não tem nada? Não, nem. 50 reais? Não é bom, né? Sim! Olha, daqui a pouco a gente volta. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora pra anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E temos uma novidade super, super legal pra contar pra vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer. Obrigado aos milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem, ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas 15 reais, concorra um T-Cross e tem mais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas para aquecer o seu pet. Roupa pet soft amanhã 2 ao 10 ou manta pet, só R$ 14,99 cada. Toca pet M por R$ 39,99. Casa pet eco dog, número 2, de R$ 89,99 por R$ 49,99. A Lojas G parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. A gigante do celular. TVC Agora. De volta com o nosso TVC Agora. Informação, prestação de serviço e prêmios para você, meu caro, minha cara. Você continua participando, hein? Temos o sorteio de uma bateria. Uma bateria da Pioneiro. É, Pioneiro. Uma marca conceituada de baterias. O presentão é da Bazan Baterias. Uma bateria de moto. É, já pensou? Você quer... Está precisando, né? Andou fazendo... E aí a moto ficou sem bateria, né, bonitão? Ó, vou quebrar teu galho, hein? Mas vai acostumando. Ó, o telefone é o 9 9812 79 97. 9 9812 79 97 é o telefone. Anota aí. Manda zap, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, pronto, mandou, eu quero. Então tá bom, no finalzinho do programa, nós vamos sortear essa bateria. O presentão da Bazan Baterias. E olha, diante da quantidade de acidentes que têm sido registrados na BR-262, no trecho que liga Três Lagoas a Campo Grande, a duplicação da rodovia tem sido uma das grandes reivindicações das pessoas que trafegam nela. Acompanhe a reportagem. Vários acidentes com mortes têm sido registrados na BR-262. Somente nos últimos sete dias, cinco pessoas perderam a vida na rodovia. A maioria dos acidentes foi por colisões. E para muitos motoristas, se a rodovia fosse duplicada, muitos acidentes poderiam ter sido evitados. O engenheiro do DENIT de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, ressalta, no entanto, que a pista nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande está em boas condições de tráfego. Eu, no meu ponto de vista técnico, ela admite hoje o tráfego que existe. Apenas ela está bem próxima daquilo que talvez o próprio governo tem que executar medidas políticas de governo que melhore ela nessa questão de terceiras faixas. Porque, se você observar bem, o volume de veículos que as pessoas falam que tem muito carro, mas é quando ele passa por um comboio. O que esse comboio acontece? É que os veículos pesados em determinado ponto da rodovia segura, retém o tráfego, aí forma a fila, e aí, na hora que essa fila sai, nos parece um excesso de veículos. Hoje, qual que é a meta? Mais adiante, você observa que, às vezes, fica limpa a estrada, mas sempre tem aquela esgargalo, ficam sanfonando. Isso é falta de terceira faixa. Embora nós temos 35 quilômetros terceira faixa daqui a água clara. Então, é bastante terceira faixa, mas pelo volume de veículos pesado, e os tremiões, ainda necessitamos de mais ou menos 6 quilômetros terceira faixa para ela ficar boa. De acordo com o engenheiro do DENIT, para a duplicação de uma rodovia, se faz necessário um fluxo diário de aproximadamente 7 mil veículos. E, atualmente, nesse trecho de Três Lagoas a Campo Grande, são aproximadamente 4 mil veículos trafegando diariamente pela BR-262. Hoje, ela está por volta de 4.100 veículos. A gente fez essa estatística, faz essa estatística anualmente. Nós temos essas empresas, por exemplo, para elas obterem as autorizações, elas são obrigadas a apresentar o levantamento do volume de veículos diário. E elas fazem isso naturalmente todo ano. Nós, no serviço de sinalização, fazemos isso também esse ano. E batem com esses 4.000, 4.300 veículos no máximo. Ou seja, uma rodovia que pede duplicação, ela chega perto de 7 mil veículos dia. No entanto, como nós temos um volume muito grande de veículos longos, então, esse volume de 7 mil pode ser reduzido para 5 mil. Ou seja, está bem próximo da necessidade de duplicar ou de criar, como foi criado aqui, nós fizemos aqui para a Brasilândia, até a UFN3, a chamada multivia. Você cria quatro pistas sem separação física. E essas quatro pistas é como se tivesse uma terceira faixa ao longo de toda a via. Isso é muito bom e isso cabe no bolso dos governos, porque não é uma duplicação. A duplicação é a implantação de outra rodovia. É muito caro, tem muitos problemas de desapropriações, tem problemas de interferência de redes, uma série de interferências para você fazer uma duplicação, que é obrigatório fazer, e isso é mais feito lá na época de concessão para o setor privado. Mas eu acho que, entre essa viabilidade econômica, a gente nem fala econômica, para que o investidor venha à concessionária e para fazer a duplicação, há uma necessidade de uma intervenção. entre esse ponto crítico que inicia e até ela dar, porque ela só vai dar viabilidade. A gente tem aí, exemplo próximo, a 163 foi concessionada com 10 mil veículos e, mesmo assim, a concessionária quis devolver, ou está querendo devolver o trecho, porque os 10 mil veículos, 12 mil veículos, não dá financeiramente o retorno para que eles façam as duplicações, etc. Então, existe esse ponto onde não dá e realmente não dá e é a necessidade. E aí que eu acho, do meu ponto de vista pessoal, nada com o DENIT, que eu poderia se implantar as multivias. Por quê? O que é a multivia? Você pega essa pista aqui, ela hoje tem uma plataforma de 12 metros, você reaproveita a parte de terraplenagem dela, você não vai gastar quase nada, porque, normalmente, ela já tem aqueles 2,5 metros, mais um pouco de aterros, e, ali, você implanta uma faixa adicional, faz uma separação não física, ou seja, não precisa colocar o New Jersey em um canteiro, faz de sinalização, e isso vai levar essa rodovia a chegar àquele ponto da concessão. A hora que ele chega no ponto da concessão é muito simples. O concessionário já, evidentemente, até baixa os custos, pelo aquilo que você já investiu nela, no caso da multivia, implanta o New Jersey no eixo, na separação física, faz os retornos, está pronto, uma rodovia de pista dupla, como se fosse a implantação de outro corpo de rodovia. Vamos falar agora de meio ambiente, vamos falar de energia sustentável, até porque é o seguinte, nós precisamos repensar os nossos hábitos de consumo, é ou não é? Que planeta nós queremos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos? Hã? Então nós precisamos repensar hoje, seja nos combustíveis, seja na energia, utilizar energias renováveis, combustíveis renováveis. E olha que legal, dados da Carta de Conjuntura de Energia, revela que o Estado de Mato Grosso do Sul tem avançado na geração de energia sustentável. Confira as informações direto de Campo Grande com a Isabela Duarte. Mato Grosso do Sul registrou em junho uma potência de geração de energia de mais de 3 mil megawatts-hora. Em termos de empreendimentos, são 78.700 usinas em ligação. Os dados são da Carta de Conjuntura de Energia, produzida pela Semadesc, com base na análise dos dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. No ranking nacional, Mato Grosso do Sul se encontra na 18ª posição, considerando a potência em operação em junho deste ano. O destaque é que, deste total, 84,5% da potência em operação é renovável. No Estado, a energia solar é o grande destaque das usinas de energia renovável, com 49% da potência total, somando quase 3 mil usinas e 99% da produção de energia em residências pelo sul-mato-grossenses. No setor energético, Cacilândia está em primeiro lugar na geração centralizada, com 30 usinas. Em segundo, Paranaíba, com 31 empreendimentos e, fechando a terceira posição, três lagoas com seis usinas. Esse será um dos destaques do jornal CBN Campo Grande, desta quinta-feira. Muito bem, os vereadores, eles aprovaram a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2024, e, na sequência, entraram em recesso. Acompanhe. Durante sessão extraordinária, realizada nesta quarta-feira, os vereadores de Três Lagoas realizaram a segunda discussão da LDO, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. O projeto havia entrado em pauta na semana passada, também durante sessão extraordinária e exclusiva. Na primeira discussão, foram apresentadas 18 emendas, sendo nove modificativas e nove aditivas. Desse total, foram aprovadas quatro emendas, as quais foram incorporadas ao projeto. As demais foram vetadas. A projeção para o valor do orçamento, em 2024, considerou o valor previsto para o IPCA, em 2023, que os especialistas do mercado financeiro estimam que será de 5,6% no ano. No total, o incremento no valor do orçamento deverá ser, em média, de 15,97%. Para 2024, o orçamento de Três Lagoas deve chegar a R$ 1,2 bilhão. O vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, fez uma avaliação do semestre e da aprovação da LDO. Um primeiro semestre muito produtivo, onde demos amparo para o Executivo. É como hoje, nós aprovamos a LDO, a Lei da Diretriza Orçamentária, para o ano que vem, continuar os investimentos na infraestrutura, na saúde, na educação. O prefeito Anjo Guerreiro vem fazendo uma grande administração e nós, hoje, votamos a segunda votação da LDO, dando esse apoio para essa administração. Porque a gente anda pela cidade, a gente vê que a cidade é um canteiro de obra, que o prefeito tem uma avaliação muito boa com a nossa população trans-lagoense. E é isso, o Legislativo responsável, a maioria dos vereadores que quer o bem do município, aprova o orçamento, apoia essa atual administração. É claro que nós não deixamos de fazer nosso papel de fiscalizar e legislar, mas dar o amparo para o Executivo que vem fazendo um excelente trabalho no nosso município. Nós, aqui no gabinete, nesse primeiro semestre, atendendo a população, levando a demanda em várias áreas que a população nos procura. E esse é o trabalho do vereador que está empenhado em prol da nossa cidade e em prol da população. Ao longo do primeiro semestre, várias foram as indicações, requerimentos e projetos analisados e aprovados pela Câmara. Como destaca o vereador? Sim, com certeza. Temos que sempre estar procurando melhorias, seja na saúde, na infraestrutura, na coleta do lixo, como nós empenhamos nos últimos dias, procurando melhorar essa coleta do lixo. Tivemos muita reclamação. Assim foi feita reunião com o gerente da Financial. E, com certeza, a população vai perceber a melhor nessa coleta do lixo. Enfim, todos os segmentos, o vereador que está aqui nessa casa representando a população, escolhido pela população, tem que procurar melhoria, sempre procurando melhoria. Como eu disse, junto com o Executivo, que faz um trabalho fantástico. Se você olhar para o passado de 3 de agosto recente e olhar para a realidade atual, a gente sabe o desenvolvimento que teve nos últimos anos com a gestão do prefeito Anjo Guerreiro, com a gestão do governador Eduardo Riedel, do Reinaldo, do ex-governador. A gente não pode esquecer dos investimentos milionários também que eles fizeram no município. e isso é um Legislativo com responsabilidade. É uma boa parte do Legislativo que caminha ao lado do prefeito procurando essas melhorias para a nossa cidade. É isso aí, minha cara, Mari. Nós seguimos com o nosso conteúdo noticioso, mas com o nosso conteúdo promocional também. Temos muitas promoções aqui. Temos ou não temos? Temos, com certeza. Ó, meu bom vizinho. Grupo RCN paga o meu boleto. Também tem sorteio do Mundo das Tintas. Hoje ainda tem sorteio lá da Bazan Baterias. Então dá tempo ainda de você participar. Tem o WhatsApp. Uma bateria zerada. É, vamos lá no... É, ó. Você fez isso aí, né? Aí ficou sem bateria na moto, então a gente vai resolver a sua situação, tá? Exatamente. Então você vai mandar um WhatsApp e vai colocar... Você já anotou o WhatsApp aqui, eu estou sabendo. Então você já anotou, mas não mandou ainda, eu já salvou ali, inclusive, os contatos da sua agenda, mas ainda não mandou mensagem. Então manda agora, eu quero, escreve, eu quero. Você que já anotou, não anotou, a gente repete. É o 99812-7997, 99812-7997 é o número. Você vai escrever, eu quero, pronto. Tá valendo, tá concorrendo a esta bateria de moto da Bazan Baterias. Daqui a pouquinho tem sorteio, então corre, participa, que dá tempo. E temos a promoção... Grupo RCN. RCN, paga meu boleto. Meu Deus! Ó! É! É a promoção que vai pagar o boletão. É a promoção que vai dar aquele relax na sua vida. É dinheiro, é bufunfa na sua mão. O que você vai fazer? Escreve aí, boleto, posto Nikkei. Boleto, posto Nikkei. Essa é a palavra-chave aqui do TVC Agora. É a palavra-chave pra você colocar de indim na sua mão por conta do TVC Agora. Você pode também passar nas empresas parceiras e fazer bons negócios. Isso mesmo, gente. São prêmios de R$100, R$200, R$300, R$400, R$500, R$500 pra você aí, ó. Esse bolso, seu Itá, né? Sem nada, sem nenhum real. Tô falando do seu, viu? Porque o meu, ó... Ah, desculpa aí. Bisteca. Olha, sem esses R$100 aqui, você pode concorrer também através do nosso WhatsApp, que é igual o Fernando tava falando. Nossa palavra-chave, nosso time TVC Agora é boleto, posto Nikkei. Você pode, ó, ó, R$100 aí no seu bolso. Então participa, meu amigo, minha amiga. Dá uma voltada na sal, não dá? Dá, sempre, né? E girar o braço, e bater palma, e estralar o dedo, dá vontade de fazer tudo. Ó, mas aí, quando a gente não sabe estralar o dedo? babai! Ai, meu Deus. A EcoService Lavanderia está completando 15 anos em Três Lagoas, onde presta serviços de excelência em higienização, doméstica, locações, hotelaria e empresarial, buscando sempre o atendimento personalizado e a satisfação dos clientes. Primorando sempre pela preservação do meio ambiente, a EcoService utiliza inovações tecnológicas, com uma equipe que trabalha continuamente para que suas expectativas sejam superadas. EcoService Lavanderia, há 15 anos, servindo você e sua empresa. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o mundo das tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no mundo das tintas. Não perca tempo, venha para o mundo das tintas. Avenida Rosário Congru, 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498, ou WhatsApp 99977-2557. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582, Lojas Mariano, a loja da sua família. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer. Obrigado aos milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem, ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas 15 reais, concorra a um D-Cross e tem mais. No primeiro e segundo, sorteios, 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora, no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. É, amigão, a pulseira cantou, a sirene cantou e a gente conta, logicamente, a gente não deixa você na mão. A gente apura todos os fatos, o que é verdade, o que realmente é relevante, a gente conta pra você. Existem algumas notícias que a gente não dá. Aliás, Ricardo, a gente faz questão de não dar. Faz parte da nossa, do nosso editorial. Não dá alguns tipos de notícia. notícia, né? Por exemplo, você nunca vai ouvir aqui no Grupo RCM notícias a respeito de suicídio. Que é um momento delicado, né? Realmente, deixa a família de uma maneira difícil, né? Então, a gente não vai dar esse tipo de notícia, né? Existem algumas notícias que a gente se resguarda pra não dar esse tipo de notícia. Mas, mas, os bonitão aí, os mão leve, que tá por aí, tá pra lá e pra cá, né? Os pé sujo, é os ranhento, a gente conta. E olha, um galpão de uma fábrica foi invadido por ladrões que tentavam furtar bobinas de cobre na madrugada, nessa madrugada, no bairro São Carlos, é mais a tentativa foi frustrada. É porque é o seguinte, os vizinhos, os vizinhos estavam lá. Por isso que a gente sempre brinca aqui, né? Mário Verdam e eu a respeito de ter sempre os vizinhos do lado. A promoção Meu Bom Vizinho é um exemplo disso, né? Pra gente ter os vizinhos como parceiros, né? Você ter essa... Nem tanto. Menos produção. Não, o Ricardinho, assim também não dá, né? Menos. Menos. Não, não, não. Menos, menos. Bem menos. Então, os vizinhos, eles ajudaram a essa tentativa a ser frustrada. O Larápio não conseguiu. Os mão leve não conseguiu. acompanha os detalhes com o Albert Silva. A produção tá colocando no jeito ali, mas é o seguinte, não vou fazer juízo de causa, tá? Não vou dizer que são todos os casos assim, né? mas esse povinho que sai aí furtando cobre, roubando cobre, vou roubar um cobrezinho ali, é um fiozinho ali, né? Passa ali, ah, ali, ó, a casa vazia, aí vai lá, pula o muro, vai lá, dá um jeito, corta o fio lá e vai puxando, 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 acaba com a casa, destrói a parte elétrica que é da casa, né? É, rouba registro de água, gente, né? Rouba qualquer coisa por conta de cobre e dessa vez, eles tentaram, tentaram ali, se consagrar, agora se consagra, é, tentaram furtar ali, é, bobinas de cobre, mas ó, furtou não? Acompanhe. Pois é, Fernando, a bandidagem não tem jeito, viu? Na madrugada de hoje, a polícia foi até um galpão, esse galpão estava sendo arrombado aí, invadido por ladrões, que estavam tentando furtar bobinas de cobre, isso aconteceu na madrugada de hoje, essa ocorrência foi registrada no bairro Parque São Carlos, aqui em Traslagoas. Essa ocorrência foi por volta da meia-noite, né? Meia-noite, meia-noite 15, meia-noite e meio, a polícia foi chamada por populares, que ao presenciar a ação criminosa, os vizinhos desconfiaram uma movimentação aí, dentro desse galpão, portanto, a polícia foi chamada imediatamente para ir até o local. E aí, segundo informações, né, que a polícia conseguiu, informações através dos vizinhos, das pessoas que estavam ali ao local, o que aconteceu, Fernando? Tinha um Monza, tinha um carro, um Monza, esse Monza de cor prata, esse Monza estava com uma carretinha, eles teriam chegado ao local pelos fundos desse barracão, eles acabaram arrombando aí a porta e invadiram o local, entraram para dentro aí. Enquanto um dos ladrões estava vasculhando ali o interior, né, desse barracão, tinha um segundo, Fernando, esse segundo, ele estava dando voltas no quarteirão com o veículo, né, para dar cobertura para o pessoal que estava dentro aí desse galpão. Após tentar mover aí uma bobina, bobina essa, né, que pesa, ela pesa aproximadamente 100 quilos, os ladrões precisaram fugir, porque eles perceberam que os vizinhos acabaram chamando aí a polícia, viu, a polícia chegou rapidamente, não conseguiu encontrar ninguém, fizeram rondas aí pelo bairro, mas não foi localizado ninguém. E a polícia foi até a delegacia de pronto atendimento e registrou aí o boletim de ocorrência como furto na forma tentada, portanto, a audácia desses ladrões aí, Fernando. Vou te contar um negócio, Albert Silva, esse povo, cada dia que passa, dá mais dor de cabeça para todo mundo, para a polícia, para os vizinhos, né, a pessoa, a polícia está até cansada, né, desse tipo de situação, né, meu pai amado. Mari Verdam, vamos mudar o rumo da prosa, vamos falar de coisa boa aqui, no nosso TVC agora. Isso mesmo, chegou agora a hora de oportunidades, eu quero falar de mundo das tintas, onde você encontra mais de duas mil cores, onde você leva o seu orçamento, e eles cobrem, vocês escutaram? Eles cobrem o seu orçamento, então, olha, passa no mundo das tintas, leva o seu orçamento, conversa com toda a equipe, a Ellen, o Rafa, a Nina, vai estar lá. Dá uma olhadinha na loja, o que nós encontramos por lá. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o mundo das tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no mundo das tintas. Não perca tempo, venha para o mundo das tintas. Avenida Rosário Congro, 2543, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498, ou WhatsApp 999772557. Pois é, já anotou o telefone aí, já manda o seu WhatsApp, já liga lá para o pessoal, já leva o seu orçamento também, porque lá você encontra produtos de qualidade, com preço baixinho. Mundo das Tintas, Fernando Moraes. É isso aí, seguindo o noticiário, olha a audácia de um casal, unidos para fazer a desgraça na vida das pessoas. É, é o casalzinho em vida louca. Olha, na verdade é um casal de ladrões. Agentes da SIG, que é a sessão de investigações gerais da Polícia Civil de Três Lagos, prenderam em flagrante, uma mulher suspeita de roubo qualificado, e de um homem suspeito de receptação. Vocês prenderam os dois ali. Uma, é uma por furto qualificado, perdão, roubo qualificado, e o homem por receptação. Presta atenção, presta atenção no que aconteceu, no bairro Paranapungá. Ontem à noite, um ciclista de 52 anos, estava percorrendo as ruas do bairro, e foi abordado pela jovem, que tem 20 anos de idade. Na hora que a criminosa abordou a vítima, ela chamou o comparsa, é, o bem é, amor, amor, é, aí o comparsa de 23, ela de 20, e o casal então, começou a fazer ameaças de morte, ai, começou a ameaçar a vítima de morte, ai, o, 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 o abai com a vida, bom, o abai com a vida, truta, é, e olha que bonito, olha que bonito, olha que lindo, olha que romântico, é, o casal fugiu assim, peda-lindinho, peda-lindinho, é, um abraçou o outro, na garupa, é, e saíram, vazaram na braquiara, ali ó, olha que lindo, olha que fofo, é, pena que não estão lá, juntinho assim, lovezinho, lá na cela, né, cada um pro seu lado agora, ao invés de trabalhar, né, estão aí, cometendo delitos, a vítima registrou o boletim de ocorrência, logo depois do crime, os policiais fizeram rondas na região, e encontraram primeiro a mulher, e encontraram a mulher, aí, ela confessou o roubo, e disse que a bicicleta, tinha ficado com o comparsa, lá no jardim das paineiras, olha que beleza, o amor, o amor vai ter a página 2, amigo, é, aí é o seguinte, aí ó, coraçãozinho ó, quebrou, faiou, é, entregou o benê, entregou o love, é, amor, até, até, tomou a prensa, né, até tomou a enquadrada, ela confessou o roubo, disse que a bicicleta, tinha ficado com o comparsa, lá no jardim das paineiras, o rapaz foi então encontrado, e adivinhem, adivinhem quem cantou, hã, hã, a, ela cantou bonito, pulseira de prata no bonitão, o rapaz foi encontrado, e preso em flagrante, os dois foram levados, para presídios, da região, e a bicicleta, voltou para o dono, ou seja, ou seja, para esta linda história de amor, o final, não foi felizes para sempre, não, foi felizes, até os homens chegar, um caguetar o outro, cada um para um presídio, e, não serão felizes para sempre, é ou seja, o crime não compensa, nem, quando, os dois praticam, o ilícito, minha cara, Mari Verdun, veja, veja, isso aí, da roteira de filme, não, só que o final, não vai ser um finalzinho bonito, é, é ou não é? Não, mas a gente gosta desse final aí, né, eu, você, a gente gosta, né, o Três Lagoense, a gente fica triste, com o final, com o finalzinho desse, não fica não, não fica, imagina o dono da bicicleta, eu sou feliz da vida lá, feliz da vida, a bicicleta dele chegando, né, mais dois elementos atrás das grades, pois é, agora estão fazendo cursinho de canário, estão lá guardadinho, tomando café de canequinha, lá no presídio, né, então é bom que vão refletir a respeito disso, e quando voltarem ao convívio da sociedade, né, vão colocar a mão na consciência, né, pra não cometer esse, esse tipo de início, tomarem, e nem, e nem caçar namorado, namorada, né, onde você arrumou essa aí, né, bonitão, né, bonitona? É o que nós esperamos, Tomara, tomara, se não a gente vai ser obrigado a noticiar novamente aqui, infelizmente. E a pulseira de prata vai cantar. Vai cantar. Pulseira de prata. Fernando Moraes. Sim, sim, sim. Daqui a pouquinho nós temos sorteio. Aê. Sorteio, o pessoal tá participando do WhatsApp lá da Bazan Baterias. Aê. Nós vamos sortear, então, um ganhador ou uma ganhadora, pra levar uma bateria zerada. Uma bateria zero, uma bateria zero. De moto. Novinha, lindinha, cheirosinha, pra sua moto, você que aí acelera pelas ruas da cidade, aos nossos amigos que trabalham de motoboy, aos nossos amigos que trabalham aí entregando produtos pra cima e pra baixo, né, são muitas empresas que tem aqui os seus motoboys. De repente você tem aí a sua empresa, tem aí duas, três motos aí na sua frota, então já participa também, faz o seu cadastro também, manda um zap lá pra Bazan Baterias, porque daqui a pouquinho nós voltamos com esse sorteio. Isso mesmo, não saia daí, é já já. Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets, e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582, Lojas Mariano, a loja da sua família. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. O MSCAP parabeniza todos os comerciantes que fazem o Brasil crescer. Obrigado aos milhares de pontos de venda que fazem parte dessa corrente do bem, ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande. Por apenas 15 reais, concorra a um T-Cross e tem mais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda. No Supergiro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um T-Cross. Isso mesmo, um T-Cross. MSCAP, ajude e concorra. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel, eu precisava de um imóvel para a locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era a locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. ela fez com que isso ficasse, se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando pagar meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas pagar meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Para participar, faça nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN pagar meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Posto Nikkei. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. No RCN Juntos a gente faz a diferença. Agora tá na hora Deve ser agora Tá na hora de faturar prêmios Deve ser agora Sim, sim, sim. Tá na hora. Aliás, a especialidade da casa é entregar prêmios. Prêmios que fazem a diferença na sua vida. Ontem falávamos ainda a respeito disso, Mari. Sim. Prêmios que vão ter um significado na sua vida. Agora a gente vai sortear uma bateria para a sua moto para você poder acelerar e ir pelas ruas da cidade para você cumprir com seus compromissos e ir para o trabalho e ir para os compromissos. Aliás, você que usa a moto vai preparar a capa de chuva. Você que não tem capa de chuva nos próximos dias deve chover e deve esfriar aqui em Três Agulhas. Além disso, Mari, nós temos sorteios como, por exemplo, de uma cesta básica, uma cesta nada básica. Nada básica lá do supermercado dos Bom Vizinho. Toda semana são duas, na verdade. Duas. Você e ainda você presenteou o seu Bom Vizinho. É isso aí. Temos ainda sorteio de tintas dos nossos parceiros do Mundo das Tintas. Mundo das Tintas. Olha, uma lata de 15 litros, eu acho, agora nessa promoção. Mas, enfim, na cor branca ou gelo que você pode aí escolher. É isso aí. Você manda rolo pra cima, deixa sua casa bonita, aí a vizinha vai chegar, o vizinho vai chegar, o parente vai chegar e fala, mas que casa bonita. E amanhã tem sorteio. Isso, amanhã, amanhã, sorteio do Mundo das Tintas. Temos também sorteio da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Aliás, hoje à tarde nós teremos, nós teremos mais um sorteio da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Vai ser hoje à tarde. Ó, já anota aí. E amanhã a gente já divulga aqui no TVC Agora qual foi a empresa contemplada e quem foi? Quem foi o vendedor? Você, vendedor! Quando a pessoa vai aí comprar da sua mão, fala da promoção, amigo. Às vezes a pessoa tá no corre, né Mari? Sim. Às vezes a gente tá na correria, vai ali comprar alguma coisa, não corre, e aí, ah, mas tem a promoção aqui. Não, 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 agora não. Mas se você explicar da promoção, você corre várias chances de ganhar. É verdade. Porque o vendedor, né Mari? Ganha também 100 reais. Ganha também 100 reais. Ó, Gula, Espetos e Caldos, você que é cliente já continua passando por lá. Postos Paraty. Pois é. Você pode passar, por exemplo, na Ótica Especializada, são várias empresas parceiras, várias empresas participantes aqui da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto, você pode passar na RKM Máquinas, são várias empresas parceiras da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Aliás, amanhã já vamos falar o nome de outras empresas aqui no nosso TVC Agora. Isso mesmo. Bora de sorteio? Bora de sorteio. Vamos lá, produção coloca na tela. Mas o pessoal tá ligeiro, hein? Tá ligeiro. Vai passar, olha aí, ó. Passa pra lá, roda pra cá. Parou. Roda pra cá. Parou. Final do telefone, 21,93. 21,93. Final do telefone. Dá um print aí, produção. Ajuda nós. Final 21,93. Pronto. Nosso muito obrigado a você que participou, que interagiu, mandou zap zap, lá pra Bazar Baterias. Nosso muito obrigado. E a você que não ganhou dessa vez, não tem problema, não. Continua participando. E Mari, atenção pro spoiler. Olha só. Atenção pro spoiler. Quando você avistar com seus belos olhos, Mari Verdun, ou esta mala que vos fala, nas ruas da cidade, participando do TVC Agora, então é o seguinte, é sinal, é sinal que tem presente chegando. Exatamente. E é legal você ficar acompanhando a nossa programação, aqui o TVC Agora, quinta e sexta-feira, você já viu, né, que tem o TVC Empresa. Mas pode ser que a gente faça numa segunda, pode ser numa terça. É. Então, continua aí, ó. A gente vai lá fazer uma visitinha, né, nas empresas aqui da cidade, tomar um cafezinho, e como a gente é pidocho, a gente já chega lá e fala assim, escuta, eu quero levar alguma coisa pra minha audiência. Exatamente. Quero levar alguma, vamos dar agora, alguma coisa pra quem tá assistindo o TVC Agora, pra quem tá ouvindo o TVC Agora pela Rádio Cultura, e aí, como a gente é cara larga, né Mari? Com certeza. Aí a gente já consegue, né, afanar alguma coisa ali pra te entregar. Acabamos de entregar aqui, essa bateria de moto, essa bateria que tava lá guardada pela Mel, você viu a Mel lá, que gracinha a Mel? Não, a hora que você pegou ela no caldo, ele vai trazer, ele vai trazer, ele vai trazer. A Mel e o Veneno. E o Veneno. É, o Veneno chegou chegando lá. É engraçado que você falou que lá tem tudo, né? Tem bateria, tem Mel, tem Veneno. Tem Veneno, tem Veneno. E o Veneno vai lá pra almoçar, ele terminou ao vivo, ele vai pra almoçar lá, o pessoal colocou a raçãozinha lá, é o cachorro da rua ali, todo mundo cuida ali dele, né? Por isso que tá gordo, tá gigante o Veneno. O Veneno. Ô Mari, ponto final, né? Meio de 45 já? É, mas já, gente. Não acredito. Você ficou boa, né? Parece que foi agora. É, eu tenho que só ajustar o meu relógio, no meu tá meio de 38, é 39 agora. Ah, é? É 41 ali? É 41, né? 41. 41, né? É, tô atrasadinha aqui. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção, por deixar a gente fazer parte da sua vida e você fazer parte da nossa. A gente fica por aqui, mas a gente volta amanhã, certo, Mari? Certo, Fernando Moraes. Amanhã estaremos aqui, às 11 da manhã. Um beijo também pro pessoal que acompanha a gente na reprise, às 5 horas da tarde, até as 18h45. É isso aí, beijo no coração e juízo. Beijo, tchau. 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 Apoio. Lojas. G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Van Jamelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Tchau. 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 Tchau.